Guilherme Ironeto mestres, obrigado por favor, qual a opinião de vocês sobre a banda The Smiths, faltou um H aí e se podia virar três músicas que são suas preferidas eu adoro o som dos Smiths as minhas três canções favoritas são There's a Light That Never Goes Out What Different Does It Make e Oh meu Deus Big Mouth Strikes Again Sabe que interessante que Smiths eu comecei a apreciar Smiths recentemente há uns três anos Ah é mesmo? É, engraçado né Tem umas bandas que isso me aconteceu ultimamente sabe que antes não gostava e passei a gostar muito Se você passou a gostar muito tenta ouvir a discografia do Morrissey em ordem cronológica Então aí comecei a ouvir também Morrissey por isso Mas é engraçado tipo antes não gostava É Aliás o Morrissey vem fazer show no Brasil parece que confirmaram final do ano É E é showzão hein Show dele Show dele William William